Felicíssimo senhor senador Ciro Miranda, presidente da Comissão de Educação, a pessoa que saúdo todos os membros dessa doutra comissão, e agradeço penhoradamente o convite para esclarecer pontos fundamentais para chegarmos à conclusão dos problemas havidos na Universidade de Gama Filho e na Universidade. Saúdo todos os componentes da mesa, senhores e senhoras, demais autoridades, senhores deputados, deputados estaduais, deputados federais, demais autoridades presentes, senhores e senhoras. Queria fazer apenas, inicialmente, um registro, senhor presidente. Eu assumi na qualidade de presidente da mantenedora Galileu em 30 de outubro de 2010, iniciei as minhas atividades laborativas a partir de 5 de novembro de 2012. Logo, todo o quadro que foi colocado aqui de mazelas, dificuldades, nós já encontramos, quando chegamos lá, já tinha toda essa problemática, que foi tão bem relatada aqui pelos que me antecederam, toda essa dificuldade, esses conflitos societários já havia, já havia problema nos cursos, já havia um problema de forma generalizada. E já havia também em curso, no Estado do Rio de Janeiro, uma CPI para apurar questões do ensino superior no Rio de Janeiro, e no Estado do Rio de Janeiro, da qual, inclusive, eu participei e prestei o meu depoimento. Honrosamente prestei o meu depoimento. Quando nós chegamos em novembro para examinar o contexto da mantença da Galileu, eu chegava lá com a experiência de 26 anos de militância na advocacia empresarial. E o objetivo ali é, efetivamente, tocar um projeto de reestruturação, de uma situação que realmente está muito delicada, combalida, já reverberada na mídia, notório, essas notórias dificuldades, já vidas, greves, essas questões todas. E nós chegamos lá na Galileu e encontramos algumas coisas, assim, emblemáticas, senhor presidente. Por exemplo, na Gama Filho, naquele complexo da Gama Filho, quase que, eu acho que 52% dele pertence à família Gama Filho. Inclusive, há necessidade de pagar-se aluguel para a família Gama Filho. Se não me falha a memória, em torno de R$ 300 mil se paga para a família Gama Filho. E já havia, inclusive, uma ação em curso para cobrar esses alugueles que estavam devidos. Tinha também, em curso, a venda de um imóvel na Candelária, que era a Senai de Ensino, para em torno de 3 mil alunos. Esse prédio havia sido vendido. Esse prédio era ocupado pela Gama Filho. E esse prédio, temos informações, na realidade, são informações, eu não estou afirmando aqui, há informações que esse prédio pertencia à família Gama Filho. A Universidade Gama Filho foi desalojada desse imóvel. Eu, em dezembro, recebi um comunicado do comprador que esse imóvel tinha sido comprado, tinha sido vendido, eu fiquei surpreendido, tinha sido vendido, que nós teríamos que entregar esse imóvel em janeiro. Como é que eu vou entregar o imóvel em janeiro se a gente vai começar o ano letivo? Como é que eu desmobilizo e arrumo um prédio em menos de um mês para colocar 3 mil alunos? Não tem a menor condição. Se eu vou para a Justiça, entro com a ação de reintegração de posse, faço o que eu quiser, que eu não vou sair, não. Eu não vou deixar desalojado 3 mil alunos. O nosso compromisso aqui é com a reestruturação e com a educação. Faço o que o senhor quiser. E aí foi feito, realmente. Entrou-se com a ação de reintegração de posse. No âmbito da ação de reintegração de posse, nós fizemos um acordo para que pudesse ser cumprido o semestre. E aí nós tivéssemos tempo para procurar outro imóvel que pudesse alojar os alunos lá da Candelária. Pois bem, nós encontramos um novo imóvel. Esse imóvel foi alugado em nome de uma das empresas do sócio-controlador. Por conta da dificuldade, naturalmente, que a Galileu já havia, do ponto de vista cadastral, e também a Universidade de Gama Filho. Então, nós fizemos a alocação de um novo imóvel para, efetivamente, dar sequência à questão da regularidade acadêmica. Nós chegamos lá na Galileu também surpreendidos que havia também uma gestão compartilhada com a família Gama Filho. Ou seja, os pagamentos que a Galileu tem que fazer, esses pagamentos precisam ser anuídos pelo representante da família Gama Filho. Ou seja, a gente tem uma sociedade anônima, a Galileu, uma sociedade anônima, conta com um procurador que tem poderes para vetar pagamentos que a Galileu terá que fazer. A gente já chegou lá com esse contexto. E a gente já chegou lá, senhor presidente, com esse contexto também de lançamento de debentos, essas confusões todas. A gente já chegou lá, já havia tudo isso. Já havia passivo, já havia esse contexto todo. E nós aí nos esforçamos para identificar esse contexto todo, como é que foi feito, como é que não foi feito. Já há na Justiça, e aí eu vou me reservar o direito de não detalhar as questões que o doutor Pelegrino discorreu, porque tem questões que estão sendo objeto de ação judicial. O foro competente para esse debate é lá na Justiça, onde vai haver perícia, onde vai haver efetivamente apuração de tudo. Nós, enquanto diretores executivos da Galileu Educacional, quero comunicar à V. Exª que ingressamos com uma ação de prestação de conta contra todos os ex-administradores e ex-diretores e ex-conselheiros da Galileu Educacional. Até é muito saudável haver essa apresentação, porque realmente eu não conheço o destino, o destino das coisas eu realmente não conheço. E vou passar a conhecer quando as pessoas, instadas pela Justiça, prestarem as informações, que a gente já não os tem. Eu não tenho essas informações. Lá na Justiça, as pessoas vão prestar as informações e aí, naturalmente, no âmbito judicial, nós teremos tomadas medidas adequadas. Realmente, há um processo de reestruturação. A situação é muito delicada, mas é uma situação que nós temos o compromisso da recuperação. Todas as dificuldades que se colocam são dificuldades do passado, são dificuldades herdadas. Quando nós ingressamos na Galileu, já havia um processo de supervisão no MEC desde 2011, para levantar as mazelas que já haviam nas instituições. Então, naturalmente, o que a gente tem feito nesse contexto de trabalho de aproximadamente dez meses, é levantar e tentar dar um encaminhamento para as situações. Em hipótese alguma, a gente tenta fazer desmobilização ou antidemocratizar as instituições. Foi nossa iniciativa o reestabelecimento dos conselhos na Universidade Gama Filho, que até então não tinha esta vocação de reunião dos conselhos. Foi nossa iniciativa a recomposição dos conselhos. Nós incentivamos os reitores a fazer a recomposição dos conselhos. Em termos de universidade, não havia representação também. Nós permitimos que houvesse a representação de alunos e representação também de professores. Nós não temos nenhum problema em receber críticas, desde que as críticas sejam construtivas. O que a gente tem visto, senhor presidente, é que tem pessoas que pregam o caos. Tem pessoas, tem pessoas nesse processo que não têm uma atitude contributiva com a educação. Nós temos aqui que ter convicção, que temos dificuldades e que nós temos necessidade de nos unirmos para enfrentar essas dificuldades. Não há de se afastar desta premissa que nós temos dificuldades, e muitas, mas nós estamos no caminho da recuperação e da reconstrução. Nós estamos trabalhando nesse contexto. Eu queria fazer um registro aqui, senhor presidente, que eu, como pai de família, advogado, vou fazer 50 anos agora, em dezembro, fui violentamente agredido por um grupo de alunos, esse vídeo está no YouTube, fui violentamente agredido por alunos no centro da cidade do Rio de Janeiro. Isso me causa uma comoção, uma vergonha familiar intensa, porque, na realidade, eu estou lá tocando um processo de reestruturação, com toda a dignidade, fazendo todos os esforços, me expondo e tentando equacionar os problemas. Nós, perante o MEC, nós encaminhamos, fizemos diversas reuniões para entender os problemas da instituição e dar os encaminhamentos. Então, nesse contexto, a gente vem conversando com o MEC, a gente tem conversado com os alunos, eu recebo os alunos, toda vez que eu sou solicitado, eu recebo os alunos. Nós acabamos de receber agora, na terça-feira, ontem, o nosso diretor financeiro recebeu um grupo de alunos abrindo lá as questões financeiras da Universidade Gama Filho, para eles entenderem qual é o contexto. A demissão que foi feita agora, eu queria fazer um registro, porque ela foi muito pesarosa para a gente, porque, lógico, é difícil você dispensar professores, porque a gente está dispensando o ativo, que são fundamentais para a instituição. Certamente, no momento de recuperação, nós teremos a possibilidade de fazer recontratações, mas o momento hoje é um momento de dificuldades. No momento de dificuldades, infelizmente, nós tivemos que fazer dispensas de professores. Quero registrar que essas dispensas estão sendo reexaminadas pelos conselhos, para saber se alguma demissão poderá causar alguma dificuldade nos cursos. Se for causar alguma dificuldade, os conselhos apontarão as sugestões para fazer as correções. Então, a gente está envolvido no processo de reconstrução. Naturalmente, esse processo de reconstrução, reitero, ele precisa de ajuda, ele precisa que as pessoas tenham envolvimento na construção. Porque as pessoas, me parece que as pessoas só tenham hoje o desejo de desconstruir o processo. Então, aqui a gente quer registrar que a gente tem um compromisso, enquanto diretores executivos da Galileia Educacional, eu falando pela diretoria, a gente tem um compromisso de empreender todos os esforços para restabelecer, reorganizar as instituições, com a participação democrática da academia e com a participação também dos alunos, que sempre serão bem-vindos e sempre serão ouvidos. Eu queria registrar também que há um processo de capitalização realmente em curso. Eu não vou tecer detalhes, pediria até, registraria até porque eu estou em processo de sigilo, até porque o processo de capitalização já foi deflagrado. A questão de se pode ou não pode ser pago ou não pago, se tem fluxo ou não tem fluxo, isso é uma questão que deve ser examinada pelas agências de rede, pelos investidores e pelos estruturadores. Na realidade, essas ilações de que não é possível são ilações que não conhecem o processo, nem o detalhamento do investimento e nem como ele foi pautado. Então, são apenas ilações que são feitas a respeito do projeto e me parece até de forma a trazer constrangimento a um projeto de capitalização que é tão importante para a reorganização das entidades. Se as pessoas estivessem preocupadas realmente com educação, com a reorganização, as pessoas certamente teriam uma ideia construtiva e não destrutiva, como a gente tem percebido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.